É isso aí pessoal, pessoalmente aqui na rádio Bangaré, você ouve as melhores canções. História de vida, aonde eu moro Tem uma viola e um violão Tem uma enxada pra alegrar meus pensamentos Eu vou sobrando Por cana boiada, pelo estradão A boiada vai passando A poeira vai se levantando Já estou Chegando no meu sertão Com muita fé em Deus e no coração Assim a vida com esperança No meu coração Assim a vida com esperança No meu coração O meu coração Rádio Bangaré É Eu voltei Eu voltei Vou ficar Aqui ao meu lugar Aqui ao meu lugar É em Deus Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Aqui ao meu lugar É em Deus Saúde para todos nós Bem Deus Saúde para todos nós Um cachorro muito alegre Que traga muita esperança Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas